Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro Fale Amigo e Entre! E no vídeo de hoje eu mostrarei um presente surpresa que recebi do Warner Play, uma caixona maravilhosa! Música Chegou aqui em Bolsão uma caixa bem grande enviada pelo Warner Play, contendo vários itens dos filmes de O Hobbit, mais especificamente a Batalha dos Cinco Exércitos. O Warner Play é um grande parceiro aqui do canal, inclusive eu já participei de um vídeo lá no canal do Warner Play, apresentado pelo meu amigo Arthur Ribas, que também já participou de um vídeo aqui no canal para o quadro Adivinhas no Escuro. Na descrição estão os links da minha participação no Warner Play e da participação do Arthur Ribas aqui no canal. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite, se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com o auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros, só clicar no primeiro link da descrição. Sem mais demora, vamos conferir os itens que vieram dentro dessa caixa. Então vamos lá galera, vocês já perceberam o tamanho dessa caixa, gigante, totalmente difícil aqui para enquadrar nas câmeras, mas vamos conferir o conteúdo que tem nessa caixa, que é maravilhosa. Só mostrar a caixa aqui, edição estendida do Hobbit, a batalha dos cinco exércitos. Eu vou tentar virar ela sem quebrar nada, tem aqui as inscrições do anel de um lado, vamos tentar ver o outro lado aqui, tem aqui o desenho do Smog. Na outra parte não tem nada e no outro lado também tem o desenho do Smog aqui. Então é basicamente isso, estou tratando com cuidado aqui para não quebrar nada. Então vamos abrir, não tem lacre, apenas um imã. Aqui vou até colocar mais para frente para vocês verem, que é só abrir aqui. É um imã, então não tem um lacre assim, nem veio plastificada nem nada, só abrir mesmo aqui. E olha só já de cara, meu Deus, vou ter que virar assim, acho que não vai caber. Deixa eu ver se consigo. Acho que assim está bom. De cara vocês já estão vendo essa estátua maravilhosa aqui do Gandalf e do Bilbo Bolseiro. Já vou tirar ela aqui, vou tentar tirar. Bem difícil, bem pesada. Vou colocar de lado, depois a gente vai verificando, vai olhando aqui, conferindo objeto por objeto. Então temos aqui esse Blu-ray, edição estendida, é um box mesmo. É um box com Blu-ray do filme O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos. Com 20 minutos de cenas inéditas e estendidas e mais de 9 horas de extras incríveis e cópia digital do filme. Então é bem legal mesmo a edição especial aí desse filme. Temos aí pelo menos 3 discos, está mostrando aqui essa informação. Vamos ver, temos também um jogo de Martin Wallace. Eu não sei como que funciona esse jogo, tá galera? Mas com certeza é um jogo de cartas. Está lacrado aqui. Depois a gente vai abrir. Temos mais o quê? Olha só, uns adesivos aqui. A companhia de anãos. E um marcador aqui também oficial desse filme, porém da jornada inesperada, né? Mas vem um marcadorzinho aqui do Hobbit. Por último aqui, temos um envelope. Que bonito. Muito bonitinho. Eu já vou abrir esse envelope. Deixa eu tirar essa caixa aqui, que ela está muito grande. Então basicamente esse tem na caixa. E aí a gente vem e fecha ela aqui. Então voltando aqui, vamos começar por esse envelope. Muito legal. Bem temático mesmo. Olha só, tem alguns cards aqui. Do Duolin. Do Balin. Galadriel. Olha só. Errand. Azog. Beorn. Smog. Radagast. Bombur. E na parte de trás, olha que legal. Tem alguns detalhes. E também as armas. Ou itens, né? Que esses personagens utilizam. Tem uma descrição sobre o personagem aqui embaixo. Também vale notar aqui que tem um verniz no personagem e no item que ele usa. Então, dá um brilhozinho aqui, olha. Muito legal. Olha, tem até o brasão. A heráldica aqui, olha. Do Elrond. Galadriel. Coisa linda, galera. E é bem legal mesmo. Também tem um verniz na frente. Tem uma espessura bem legal. Então, esses são os cards que vieram dentro dessa caixa. Deixa aqui. Já mostrei aqui o marcador do Bilbo Bolseiro. Uma jornada inesperada. Já mostrei também esses adesivos aqui. Que é também de uma jornada inesperada. Pelo que eu vi aqui. Então, temos o Bilbo, o Gandalf, o Gollum e os outros anãos aqui. Vamos abrir esse jogo. Não sei como se joga ainda, tá, galera? Só vou abrir para mostrar para vocês aqui. Com medo de danificar o negócio aqui. Pronto. Agora vai. Então, vou abrir aqui para vocês. Eu acredito que essa ilustração aqui é do Ted Nasmith. Mas, vamos dar uma olhada. Pelo menos os traços. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Ah, acabei de ver aqui, ó. A ilustração. As ilustrações são do Ted Nasmith mesmo. Já reconheci pelo traço. Difícil de abrir, viu? Medo de danificar porque vem bastante cartinha. Então, ele vem bem, bem... Então, não tem mais nada aqui. Olha só que legal. Galera, que coisa linda, hein? Deixa eu mostrar aqui. Tem um papelzinho aqui no final. Um jogo para 2 a 5 participantes com 10 anos ou mais, criado por Martin Wallace. Então, aqui vai ter a explicação do jogo. Como que funcionam as regras do jogo. Opa, abri mais um aqui. Olha que legal. E essas cartinhas, parte de trás aqui para vocês verem. Muito bacana, galera. Com as ilustrações do Ted Nasmith. Que são maravilhosas. Sou super fã. Então, não tem muito o que falar dessas ilustrações. Olha a pedra Arken aqui, ó. Muito legal. Então, vamos para o próximo item. Que caixa maravilhosa, né? Que caixa maravilhosa. O próximo item aqui, galera, eu já mostrei também. Que é esse box aqui, com o filme A Batalha dos Cinco Exércitos. Esse daqui já foi para sorteio, tá? Como esse unboxing demorou um pouquinho, eu já liberei esse item para sorteio para vocês. Então, estou dando de presente para vocês, para os inscritos, para os seguidores do bolseiro, tá? Então, nem vou abrir, não posso abrir, porque ele vai lacrado para o ganhador ou ganhadora do sorteio, tá? Mas, é um Blu-ray, aqui em alta qualidade, obviamente, versão estendida e com um monte de extras deste filme O Hobbit A Batalha dos Cinco Exércitos. Agora, vamos para, talvez, o item mais precioso dessa caixa. Deixa eu ver como que eu vou abrir isso daqui. Está bem lacrado, galera. Porque, vou tirar pela parte ali da frente, atrás aqui não tem nada. Está lacrado aqui com fita adesiva dos lados. E o medo de abrir isso, vamos ver se eu consigo fazer assim, ó. Ai, meu Deus. Aí, já sei. Vou pegar aqui o estilete. Vou tentar cortar sem danificar a caixa. Vamos ver. Esse não dá para ser o modo Troll. Esse daqui tem que ser com muito cuidado, tem que ser o modo élfico mesmo. Com muita destreza. Alguma parte aqui que ficou. Olha só. Deixa eu ver se consigo tirar aqui. Pronto. Vamos ver. Vou arrumar aqui. Como que está. Olha. Eu vou tirar aqui, bem devagar, o cajado do Gandalf. E vou tirar. Que coisa linda. Galera, vocês não tem noção. Vou mostrar aqui, mas depois vou mostrar na outra câmera. Que coisa maravilhosa. Lindo demais. Olha. 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 Aqui a espada do Gandalf. Glamdrain. De lado. Os detalhes. Olha. Cada detalhe. Tem aqui. A neve, né. Eles estão sentados ali numa rocha. coberta de neve. O Gandalf dando aquele apoio para o Bilbo. E aqui a espada ferroada. Que maravilhosa. E temos em volta, né. A volta deles. Por exemplo. Aqui. Em. Um elmo. Eu acho que é de orque. Aqui também, ó. Temos, acho que um escudo. Uma parte da armadura, talvez. De orque. Alguma corrente aqui. Né. E o hobbit. A batalha dos cinco exércitos. O Gandalf com seu cachimbo aqui. O Bilbo sendo consolado aqui, ó. Só olhar a parte de baixo com cuidado. Olha só. Tem muita coisa aqui. Temos a assinatura dos escultores aqui. Lindsay Crumet e Gary Hunt. É da UETA, tá. Então é da UETA mesmo aqui. A produção dessa estátua. Silent Reflection. Seria aí mais ou menos uma reflexão silenciosa. Que é basicamente o que eles estão fazendo aqui, né. Vou mostrar na outra câmera. Não tem mais nada na caixa. Só o cajado do Gandalf. Que eu não sei onde que encaixa aqui. Depois eu vou ver. E mostro pra vocês. Mas... Deixa eu mostrar aqui na outra câmera. Pra ficar mais legal aqui. Vou tentar enquadrar. O cajado do Gandalf. Não sei se joga aqui em cima. Se ele deixou. Porque ele tem que ter... Esse cajado tem que estar próximo a ele, né. Olha só. Que lindo, né. Deixa eu ver se eu noto mais algum detalhe. Acho que é isso mesmo. Deixa eu colocar aqui os outros itens. Pra vocês verem. E essa foi a caixa maravilhosa que o Warner Play me enviou. Coisa linda, né. Galera, essa caixa é de encher os olhos, né. Os itens são maravilhosos. Muito obrigado, Warner Play, pelos presentes. Essa estátua da Hueta está linda demais. Outro presente que você pode me dar é o seu like. Por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui. Então já deixa um joinha aí. Pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajuda o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.